Meus caros amigos e amigas que me acompanham pelo nosso Facebook, é uma alegria, estamos começando mais uma reflexão hoje neste dia. Eu havia dito na sexta-feira, na nossa última live, que eu não faria programa hoje porque eu fiz uma cirurgia no dente para retirar um dente aqui de trás do ciso, mas felizmente está tudo bem e o dentista me liberou então para fazer esta transmissão. Por isso nós estamos aqui para conversar hoje mais um pouco nessa data tão importante que nós vamos ter amanhã, dia de São José, dia do trabalhador e que merece uma reflexão especial. Muito boa noite a vocês que estão entrando aí comigo, Giovanni, Salete e Regina. Espero que hoje o nosso vídeo esteja direitinho porque no último a imagem ficou invertida. Gostaria inclusive que as pessoas me confirmassem se estão recebendo a minha imagem aí realmente na vertical como deve ser. Vera Lúcia, Maria Helena, muito boa noite a vocês também e Anis. Me digam se a minha imagem está chegando para vocês aí corretamente, Joyce, André, Mônica, muito boa noite, Ana Cristina. Bem, vamos então nos colocar na presença de Deus. Deus está aqui conosco, Deus está no coração de cada um de nós e é na presença de Deus que nós queremos então fazer essa meditação hoje tão importante, ok? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a Virgem Maria, a esposa bendita de São José, que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós, valei-nos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que estão entrando aí. Isaura, e aí também a Val Cernia, Laerte. Hoje, infelizmente, eu estou sozinho aqui na nossa live, não vou poder responder as perguntas, mas nós temos muita coisa importante para conversar. Sabe, a igreja diz que tanto a Virgem Maria quanto o São José oferecem a nós uma meditação inesgotável. É, por quê? Porque são os pais de Jesus. É preciso a gente começar meditando muito nisso, né? Os pais de Jesus. É por isso que nós temos na liturgia, assim, várias festas de Nossa Senhora, muitas festas de Nossa Senhora, ela recebe um culto que a igreja chama de hiperdulia. Dulia é um culto de veneração, né? A hiperdulia é uma superveneração, porque Maria é mãe de Deus. Por isso que a igreja celebra muitas festas de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora, 8 de setembro, né? A Imaculada Conceição, 8 de dezembro, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, né? A Maternidade Divina de Maria, dia 1º de janeiro. Enfim, porque é mãe de Deus. Aquela criatura que Deus escolheu, diz o Catecismo da Igreja, desde toda a eternidade para ser a mãe do seu filho. A melhor mulher que Deus escolheu. Por quê? A mais humilde. Eva, que perdeu a humanidade, Eva foi soberba. Maria foi humilde. Ela canta no seu magnífico, né? A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva. Olhou para a pobreza da sua serva. Mais do que todas as outras virtudes da Virgem Maria, o desprendimento, a pureza, a bondade, a mansidão, a paciência, né? Foi a humildade da Virgem Maria. Dizem os teólogos que Maria nunca pensava em ter essa glória de ser a mãe do Messias que todas as mulheres de Israel esperavam. Por isso Maria é inesgotável na sua reflexão. Mas também São José. Basta a gente refletir o seguinte. Ora, se Deus escolheu uma mulher para ser a sua mãe, a mãe do verbo encarnado, do filho de Deus feito homem, e Deus quis que Jesus tivesse uma família, então ele teve que escolher também um pai. Claro que não foi um pai natural, porque Jesus não podia ser gerado por um homem, porque se Jesus fosse gerado por um homem, e uma mulher ele seria simplesmente humano, ele não seria homem e Deus. Então, para ser homem e Deus, ele teve que ser gerado pelo Espírito Santo. Aí recebeu a divindade. O Espírito trouxe o verbo do seio da trindade e encarnou na Virgem Maria. Que coisa bonita. Mas Deus quis ter um pai. Quando José quis abandonar a Virgem Maria, o mesmo anjo que tinha anunciado a Maria que ela seria a mãe do Salvador, daria ao menino o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus quer dizer, Deus salva, no hebraico. O mesmo anjo, Gabriel, o arcanjo, apareceu a José e disse, José, em sonho, não tenha medo de receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerada é obra do Espírito Santo. Fica tranquilo. E José entendeu. Ele que era um homem justo, como diz a palavra de Deus, um homem justo, justo quer dizer santo, acolheu Maria como sua esposa. Então, veja que coisa muito impressionante de nós entendermos. Deus escolheu Maria para ser sua mãe, também escolheu José para ser o seu pai. Ó, meus irmãos, basta isso para a gente ver a grandeza de São José. Deus, o manado, ele quis ter um pai na terra, quis ter uma família, quis começar a redenção do mundo pela família, porque Deus começou o mundo pela família e pelo trabalho, não foi? E hoje, exatamente, nós celebramos amanhã o pai da grande família de Nazaré e o patrono dos trabalhadores. Por isso, Deus escolheu e adotou um pai, como eu disse. Foi uma adoção como que as aversas, né? Porque o normal é um pai adotar um filho, mas com São José foi o contrário. Foi o filho que adotou um pai. Você já reparou nisso? Foi o filho que mandou o anjo para ele. Eu quero você para meu pai. Não abandone a minha mãe. Eu vou precisar de você. E como precisou. E como precisou, meus irmãos. Logo, aquela fuga terrível para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. O anjo aparece em José, dizem que José pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E se Maria fosse sozinha, atravessar aquele deserto do Sinai, um deserto terrível de 40 graus de dia e zero grau à noite, porque o deserto não tem água, então de noite gela. Uma travessia que durava aí pelo menos uns 10 dias, caminhando no deserto, naquele sol abrasador, e já pensou. E José foi. Salvou o menino. Salvou o menino que é a cabeça da igreja. Por isso, meus irmãos, é que o Papa Pio IX, exatamente no dia 12 de dezembro, ou melhor, 8 de dezembro, de 1858, o Papa proclamou São José Patrono o universal da igreja. Ou seja, pai da igreja. Porque foi pai adotivo de Jesus, que é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Jesus. Então, se São José é pai dessa cabeça, é pai do corpo inteiro da igreja. Eu costumo dizer, por isso, sabe? Que toda a igreja, toda a capela tem que ter uma imagem de São José, como tem que ter uma imagem de Nossa Senhora. Pode ser uma capela consagrada a Santo Antônio, a São Benedito, São Francisco, tudo bem, mas que se coloque a Virgem Maria de um lado e São José do outro. Por quê? Porque são os pais da igreja. É patrono universal. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você aqui, mostrando um pouco disso. Santo Afonso de Ligoro, doutor da igreja, que morreu em 1787, fundador da congregação dos padres redentoristas, Santo Afonso de Ligoro diz que ele, doutor da igreja, ele garantia que todo o dom ou privilégio que Deus concedeu a um outro santo, ele também concedeu a São José. Olha, meus irmãos, é muito pesada essa palavra de um doutor da igreja. Quer dizer, todo o dom que Deus concedeu a algum santo, ele concedeu também a São José. Ora, São Luís de Monfort costumava dizer aquela frase assim, todas as águas chegam ao mar. Então, o mar é a reunião de todas as águas. Ele dizia, Maria é a reunião de todas as graças. De certa forma, a gente pode aplicar isso também a São José. Porque se Santa Fonte ele está dizendo, ele garantia que todo o dom, toda a graça, privilégios que Deus concedeu a um santo, ele concedeu também a São José. Então, podemos dizer que São José também é como a confluência de todos os dons de Deus. Por ser o pai. Santo Tomás Aquino costumava dizer assim, a graça que Deus dá a uma pessoa é proporcional à missão que ele dá à pessoa. Ora, Deus deu a missão de ser pai e do seu filho aqui na Terra. Muita responsabilidade. São Francisco de Sales, também doutor da igreja, aquele gigante lá do século 16, 17, que morreu em 1655, era o inspirador de Dom Bosco, né? Dom Bosco fundou o Salesiano, baseado em São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele diz que São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Gente, são doutores da igreja falando. Eu amo muito os doutores da igreja. Esses 36 gigantes que algum papa ao longo da história da igreja deu o título de doutor da igreja, é porque eles sabem muito. Doutor, você sabe o que significa um doutor, não é aquele que sabe das coisas. Então, São Francisco de Sales diz, né? São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Então, se o José o homem da castidade, nós sabemos que Maria é virgem perpétua. Diz Santo Agostinho, virgem antes do parto, virgem durante o parto e virgem depois do parto. José foi aquele homem casto que viveu ao lado da Virgem Maria. Isso é possível, meus irmãos, é possível com a graça de Deus. É? Santo Agostinho dizia, aquilo que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. Isso vale para todos nós. Aquilo que você não conseguir pela natureza deixar seus vícios, vai pela graça de Deus que você consegue. Vai pela oração, vai pelo jejum, vai pela esmola, vai pela modificação, buscando a graça de Deus, vai pelo rosado da Virgem Maria, vai pelas novenas, a São José e outros, você consegue. O que é impossível à natureza humana é possível à graça de Deus. O grande São Jerônimo que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, lá por volta do ano 380, mais ou menos, lá nas grutas de Belém, onde Jesus nasceu, ali São Jerônimo ficou 30 anos fazendo esse trabalho. São Jerônimo também doutor da igreja, reparem que eu estou citando aqui só doutores da igreja, São Jerônimo dizia assim que São José mereceu o nome de justo porque possuía de modo perfeito todas as virtudes. Meus irmãos, ser possuidor de todas as virtudes é uma coisa espetacular. Por isso, São José serve para nós de modelo, não só de intercessor, poderosíssimo diante de Deus, o que ele vai pedir ao seu filho que o seu filho não vai atender? Se ele salvou o seu filho da morte, ele salvou Jesus da morte diante de Herodes, o que ele peça a Jesus hoje que Jesus não vai dar? Meus irmãos, não há o que Nossa Senhora peça a Jesus e São José peça a Jesus que Jesus não atenda. Por isso, eu gosto de todos os dias rezar o texto de São José. Às vezes, me levanto de madrugada, três horas da manhã, eu rezo o texto de São José. Cinquenta vezes, né? São José, valei-nos. São José, valei-nos. Primeiro você reza um credo, um Pai Nosso, três Avemarias, muito fácil. Depois, nas contas grandes do texto, naquela conta que você conta o Glória, você reza meu glorioso São José, que padeceu de tantas coisas, mas o anjo te salvou de tanto sofrimento, valei-nos, São José. Aí você fala dez vezes, valei-nos, São José, valei-nos, São José, valei-nos. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu, Santo Anjo de Deus? Isso, naquela conta do Glória, valei-nos, São José. E depois, São José, valei-nos, São José, valei-nos, dez vezes. É um texto muito simples, você reza em cinco minutos e você põe a intenção. São José, eu peço essa intenção. Todo dia, é tão simples, eu rezo todo dia. Eu não deixo de rezar, meus irmãos, a Nossa Senhora e a São José. Claro, são os dois que estão ao lado de Deus no céu, mais próximo, mais próximo, de nível de glória mais elevado, porque um é pai e o outro é mãe de Jesus. No céu, há níveis de glória, diz a teologia. Por isso, Nossa Senhora recebe um culto de hiperdulia e São José recebe um culto de protodulia. Proto quer dizer primeira e hiper maior. Muito bem. Depois, São Bernardo, também doutor da igreja. São Bernardo morreu lá por volta de 1153. O grande São Bernardo de Claraval, também doutor da igreja. São Bernardo dizia assim, diz de São José, de sua vocação, considerai a multiplicidade, a excelência, a sublimidade dos dons sobrenaturais com o que foi enriquecido por Deus. Sabe, todos os santos doutores, meus irmãos, viram São José superenriquecido com dons sobrenaturais. E esses homens que os papas chamaram de doutores. Por exemplo, São Basílio Magno, lá do século IV, que morreu no ano 369, já tinha uma devoção profundíssima a São José no começo da vida da igreja. Veja, no século IV, São Basílio Magno dizia, ainda que José tratasse sua esposa com todo afeto e amor e com todo cuidado próprio dos cônjuges, entretanto se abstiveram dos atos conjugais. Ou seja, pureza total do seu casamento. Por quê? Porque Nossa Senhora queria ser uma virgem consagrada a Deus. Então Deus respeitou isso. É por isso que no dogma da virgindade, a igreja diz que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. E José respeitou isso. Veja, é um santo doutor do século IV afirmando isso, São Basílio Magno. Eu gosto muito das citações também de Santa Teresa d'Ávila sobre São José. Santa Teresa d'Ávila era devotíssima de São José. E olha, ela também doutora da igreja. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, tomei por advogado e meu senhor ao glorioso São José e muito me encomendei a ele. Claramente vi que desta necessidade, como de outras necessidades maiores referentes à honra e à perda e à perda da alma, esse pai e senhor meu salvou-me com o maior lucro do que eu lhe sabia pedir. Olha que uma santa doutora está dizendo de São José. Vou repetir. Vi claramente que desta necessidade, como diz outras referentes à honra e à perda da alma. Esse pai e senhor meu salvou-me com o maior lucro do que eu lhe sabia pedir, da perda da alma. Ele socorreu ela muito mais do que ela sabia pedir. Não me recordo de lhe haver até agora suplicado graça que tenha deixado de obter, sobretudo no dia da festa de São José. A santa doutora dizia nunca numa festa de São José eu lhe fiz um pedido que ele não tenha me atendido. É por isso, meus irmãos, que a igreja celebra duas festas de São José. É raro isso na liturgia. A igreja celebra mais de uma festa para o santo. Temos 19 de março que é a festa de São José, esposo da Virgem Maria e São José primeiro de maio patrono do trabalhador. E olha, eu quero contar a você, eu já contei isso aqui uma vez, mas as coisas boas vale a pena a gente repetir. Nós recebemos uma graça extraordinária de São José exatamente no dia primeiro de maio. Minha esposa, que já faleceu há cinco, cinco, seis anos, quase seis anos, minha esposa fumava desde os 14 anos de idade e não conseguia deixar esse bendito desse cigarro. Fumou durante 35 anos. Mas uns 10 anos antes dela morrer, ela deixou o cigarro. Mas como é que ela deixou o cigarro? Ela lutava muito, porque trabalhava aqui na comunidade betânia, que era a nossa casa de maus com jovens drogados, em que ela ia lá ajudar. E ela ficava alucinada, porque ela lá não podia fumar. E a pessoa viciada em cigarro sofre muito quando não pode fumar. Aí chegou a fumar duas carteiras de cigarro por dia. Eu via naquele desespero, naquela luta, rezando, foi um dia primeiro de maio, isso já deve ter aí uns 15 anos atrás ou mais. Eu disse a ela, meu bem, vai haver uma procissão de São José hoje, primeiro de maio, vamos à procissão. E todo ano há essa procissão aqui, amanhã eu vou de novo nessa procissão, nunca mais deixei de ir nessa procissão de São José. Eu disse, vamos à procissão de São José e depois você vai entregar essa carteira de cigarro para São José. Ok? Vamos lá. E ela foi comigo, entregou a São José essa carteira de cigarro, meus irmãos, e nunca mais fumou na sua vida. Depois de ser viciada há 35 anos, desde a adolescência. Sabe, eu vi uma graça extraordinária. Eu me lembrei disso que Santa Teresa diz, nunca numa festa de São José, eu lhe pedi uma graça que eu não tenha sido atendida. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é isso, né? Bem, Santa Teresa ainda dizia assim o seguinte, que nunca ela deixou de correção. E todos os mosteiros que ela criou, os carmelos, as cameritas descalços que ela renovou, parece que cerca de 20 carmelos ou mais, todos tinham o nome de São José. O primeiro deles foi São José de Ávila, onde ela morava, eu estive lá nesse primeiro mosteiro já duas vezes São José de Ávila, depois era São José não sei de onde, São José não sei de onde, todos os seus mosteiros tinham o nome de São José. É coisa pesada. Bem, outras coisas bonitas que nós podemos dizer, meus irmãos, de São José, tem muitas coisas bonitas, que São José patrono dos trabalhadores. Eu queria agora também falar um pouquinho sobre isso. O dia do trabalho, o primeiro de maio, começou lá em 1886, nos Estados Unidos, porque havia aquele problema que estava acontecendo no mundo, por causa da, é interessante recordar isso daqui, por causa da revolução da indústria, quando começaram as máquinas a existir, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, houve muita injustiça social, sim, porque muitas pessoas vieram do campo para a cidade e viviam de maneira muito pobre, muitas vezes, em barracos, como você vê, as favelas pobres de hoje, não é? E trabalhavam, às vezes, 14 horas seguidas naquelas fábricas. É realmente uma injustiça social muito grande. Então, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, no dia 1º de maio de 1886, houve uma grande greve com cerca de 500 a 1 milhão de trabalhadores, reivindicando, não é? Sim, leis trabalhistas justas, que eles pudessem ter uma jornada de trabalho de 8 horas, etc, etc, algo que era justo. Só que, a gente sabe que, na mentalidade do tempo, na evolução do tempo, as coisas são meio lentas, houve muita violência, houve, inclusive, muitas mortes, e acabou ficando, esse dia 1º de maio, sendo o dia do trabalhador. É interessante dizer que, exatamente, nessa época, por volta de 1890, mais ou menos, o Papa Leão XIII publicou em si que a Heron renovaram, exatamente para dizer ao mundo o que a Igreja recomendava diante daquela injustiça social toda que existia. De um lado, surgia o comunismo querendo resolver o problema na base da violência, da morte, da luta de classes, da confiscação de tudo na mão do Estado. O Papa disse, não, não é assim, não é pela violência, não é pelo confisco da propriedade privada, não é pela luta de classes que nós vamos resolver o problema, não, vamos resolver o problema diante da luz de Cristo, como irmãos, patrão e trabalhadores sentando para dialogar, vamos criar, sim, os sindicatos. Ora, a criação do sindicato, meus irmãos, está na encica Heron Novaro do Papa Leão XIII. Aí surgiu a doutrina social da igreja nesse período. Um período de conflito, depois a gente viu que em 1917 surgiu a revolução na Rússia bolchevista e que foi terrível a aplicação do comunismo durante 70 anos. A gente sabe lá, inclusive aquele livro chamado Livro Negro do Comunismo, fala em 100 milhões de mortos na Rússia, na China, no Laos, no Cambódia, no Vietnã, em Cuba. Não, a igreja tem uma doutrina social da igreja, eu até publiquei um livrinho do doutor Paulo César da Silva, que é professor de filosofia na Faculdade de Filosofia da Canção Nova. O doutor Paulo César da Silva fez um livrinho, um compêndio, um resumo, assim, da doutrina social da igreja, que são as grandes encíclicas que os papos publicaram sobre doutrina social, desde a Réa do Novaro, a Cadragésimo Ano, a Octagésima, a Divênia, e Entes e Depois, Pátio em Terras, Matera Magistra, Solicitudo Reis Sociales, são mais de dez encíclicas que formam a doutrina social da igreja. diante daquele clamor de justiça social que lá por volta de 1886 e adiante que existia. A igreja nunca fechou os olhos para esses problemas, graças a Deus. Aí surgiu o dia do trabalho. Tanto assim que o Papa, então, Pio XII, colocou o dia 1º de maio como o dia de São José patrono dos trabalhadores. Por quê? Porque São José foi aquele trabalhador maravilhoso que manteve a família de Nazaré, a família de Deus, com o seu trabalho de carpinteiro. Tanto assim que as pessoas diziam esse moço que está aí não é o filho do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro de Nazaré que trabalha lá? Veja, isso também é outra coisa muito bonita, meus irmãos, a gente pensar na importância do trabalho. Porque, veja bem, no tempo de Jesus havia profissões de todos os tipos. Havia os generais, haviam os filósofos, os intelectuais, os historiadores, sim, mas interessante, Jesus escolheu a profissão simples de carpinteiro. O carpinteiro, no tempo de Jesus, ele não era só fazer telhado, não, ele fazia de tudo, ele construía a casa. Porque na Terra Santa é tudo na base da pedra, né? Lá não tem muita madeira, na Terra Santa tem muita oliveira, mas o judeu não corta a oliveira, porque a oliveira é da oliva, da óleo pra eles. Então, lá tem pouca madeira, na verdade, o senhor dizia, era mais pedreiro do que carpinteiro, mexia mais com pedra do que com madeira, embora mexesse também com madeira, né? Então, Jesus assumiu esse ofício, né? Isso faz a gente pensar. Pra mostrar o que pra nós? Que todo trabalho é digno. Não importa se você é um grande cirurgião que opera um doente e salva a vida dos doentes ou se você é uma simples dona de casa que lava, passa, cozinha, mantém seu lar. A dignidade do trabalhador diante de Deus é a mesma. Não importa se é um pedreiro que você está construindo casa, você está construindo a obra de Deus, o reino de Deus. Eu queria destacar isso daqui nesse dia de amanhã, de hoje, do trabalho. O trabalho é algo importantíssimo. acho que você já ouviu falar na prelazia chamada Opus Dei, que foi fundada por um santo da igreja de São José Maria Escrivá de Balagre, espanhol. Um santo dos nossos tempos, foi canonizado aqui pelo Papa João Paulo II, há pouco tempo. Ora, São José Maria Escrivá de Balagre, ele criou o Opus Dei com a mística toda voltada para o trabalho. Quando você trabalha, você se santifica e você santifica o trabalho, você está construindo o reino de Deus. E não importa qual é o tipo de trabalho que você esteja fazendo. Importa que você faça com amor, com dedicação, por amor a Deus. Eu já contei uma história aqui também, mas sempre tem gente nova assistindo, para a pena a gente contar. Dizem que um presidente americano uma vez foi vistoriar uma obra, e essa obra era uma grande catedral que estava sendo construída nos Estados Unidos. E ele chegou na obra, viu um pedreiro, perguntou para o rapaz, o que você está fazendo? Ah, eu estou carregando aqui esse saco de cimento aqui, lá para fazer massa. Viu outro empurrando um carrinho, e disse, o que você está carregando? Eu estou carregando aqui esse carrinho de massa aqui, de areia, pedra, não sei o quê. Aí encontrou um terceiro, que estava trabalhando também, assentando na tijola, eu vou dizer, o que você está fazendo? Eu, eu estou construindo uma catedral. Olha a diferença. Um estava apenas carregando cimento, o outro estava apenas carregando massa, mas o outro estava construindo uma catedral. Não estava só assentando tijolo. Sabe, meu irmão, quando você trabalha para Deus, você não está só varrendo na rua, cozinhando, lavando a camisa do seu marido, fazendo a comida da sua família, operando o doente, ou tratando um dente, se você é dentista, você está construindo o reino de Deus. E Deus vai te pagar por isso, e muito. Eu gosto muito daquela citação que São Paulo coloca, na carta aos corintios, primeira carta de São Paulo aos corintios, capítulo 10, lá no versículo 31, São Paulo diz assim, quer bebais, quer comais, façais tudo em nome de Deus, para a glória de Deus. Olha o que São Paulo diz, a coisa mais simples, quer comais, quer bebais, ou quer façais, qualquer outra coisa, faça em nome de Deus, para a glória de Deus. Sabe, ou seja, aí você está trabalhando para Deus, você está vivendo para Deus, você não está vivendo para você. São Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 17, São Paulo diz assim, tudo o que fizerdes, tudo o que fizerdes, não fique nada de fora, tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus, a Deus Pai. Meus irmãos, isso é muito forte, tudo o que você fizer, São Paulo diz, tudo, tudo é tudo, comer, beber, estudar, trabalhar, varrer, lavar, passar, cozinhar, rezar, dormir, se divertir, tudo o que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus e você está dando glória a Deus, Pai. Que coisa bonita, a coisa toma sentido, a vida torna-se sagrada. E depois São Paulo repete no versículo 23, do mesmo capítulo 3, da carta aos Colossenses. Eu convido você depois a ler, bem devagar, Colossenses 3, 17 e depois 23. No 23, São Paulo repete a mesma coisa, tudo o que fizerdes, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, para o Senhor, e ele fala uma coisa bonita, setos de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor, servir a Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, que coisa bonita, não é? A gente poder servir a Cristo Jesus, fazendo tudo, tudo o que fizer, fazer de bom coração, fazer com amor, fazer com dedicação, fazer com competência, fazer com zelo, com amor, não é? Se eu vou lavar essa camisa aqui, eu vou lavar como se Jesus fosse vestir essa camisa. Se eu vou fazer essa comida, eu vou fazer essa comida como se Jesus viesse sentar na minha mesa. Se eu vou operar esse doente, eu vou operar esse doente como se esse doente fosse Jesus, que eu esteja operando. Se eu sou professor, eu vou dar uma aula, eu vou preparar a minha aula como se Jesus fosse meu aluno. Opa, então eu vou preparar a aula bem preparada, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Sabe, meus irmãos, um dia eu li uma frase do Papa Paulo VI, onde ele dizia assim, a mediocridade ofende o Espírito Santo. A mediocridade ofende o Espírito Santo. O que é a mediocridade? É a pessoa fazer as coisas de maneira relaxada. Displicência, negligência, imprudência. São três coisas que podem levar a pessoa às barras de um tribunal. Pode fazer da pessoa um réu. A imprudência, a negligência e a displicência. Isso aí é ser relaxado no trabalho. O trabalho é um dom maravilhoso que Deus nos deu para construir o mundo e para ganhar a nossa vida, a nossa manutenção. mas se eu faço um trabalho relaxado de qualquer jeito, que coisa perigosa. A negligência, por exemplo, você já pensou uma pessoa que faz um trabalho mal feito, não sei, vai fazer uma atividade e faz mal feito e quem depende daquilo depois pode se arrebentar, pode se machucar. Eu fico pensando, por exemplo, um exemplo, você imagina aí um, não sei, um alguém que vai fazer um telhado numa casa e faz esse telhado mal feito, de repente esse telhado cai na cabeça de alguém e alguém pode até morrer, não é? Negligência, displicência, imprudência, imprudência, não é? Também. Enfim, o trabalho é coisa muito séria. A primeira maneira de nós servirmos a alguém é trabalhando. Trabalhando com honestidade, trabalhando com seriedade. Seja você patrão, seja você empregado. Se você coloca o seu trabalho com seriedade diante de Deus, não é? Você vai ser feliz e você está construindo o mundo de Deus. É por isso que a igreja quer que nesse dia do trabalho a gente pense nisso. Não é? Pense nisso. Bem, eu gostaria de voltar um pouco aqui a São José para ainda mais uma reflexão da grandeza desse homem. São José, os santos falam muito dele. Eu queria voltar aqui um pouco nessas reflexões que os santos fazem sobre São José, mostrando para nós coisas muito importantes. por exemplo, a missão e a predestinação de São José, também da Virgem Maria, para serem pais e mães de Jesus, os santos dizem que requeriam uma santidade total. Logo, por esta missão totalmente divina de São José, Deus lhe concedeu todas as graças como nós já vimos. A teologia sobre São José se baseia em dois pontos fundamentais que eu queria destacar aqui. O primeiro ponto é a sua união com Maria pelo matrimônio. Esse é um ponto fundamental, a união com Maria pelo matrimônio. O segundo, o seu ministério de pai junto de Jesus. Esposo de Maria e pai de Jesus. A grande dignidade de São José. Toda mariologia se apoia em um princípio fundamental. Maria é a mãe de Deus. essa é a razão de todas as graças e privilégios da Virgem Maria. A gente sabe disso. São Paulo diz assim, na carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 7, São Paulo diz assim, a cada um de nós foi dada a graça na medida do dom de Cristo. Ou seja, a cada um de nós foi dada a graça na medida do dom de Cristo. Ou seja, na medida daquilo que a gente recebeu de Deus como missão, como um dom de Cristo na nossa vida. Então, a São José, por exemplo, coube a honra de dar o nome a Jesus de Jesus. A gente sabe que o pai é que dava o nome ao filho exatamente no oitavo dia, na circuncisão, que para o judeu era assim como se fosse uma figura do batismo. Porque alguém pertencia ao povo judeu se o pai da família ou o menino tivesse sido circuncidado. E cabia ao pai no oitavo dia do nascimento da criança dar o nome ao filho e circuncidar o filho. Essa honra coube a São José de dar a Jesus o nome de Jesus que o anjo tinha anunciado a Maria e tinha anunciado a José. José, você vai dar o nome desse menino de Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus quer dizer salvador. Deus salva. Então coube a ele essa honra. Depois, em todo momento, outra honra de São José, Jesus o obedeceu como pai. Coisa bonita, não é? Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 51, ele lhes era submisso. Você já pensou, meu irmão, um homem que Deus se submete a ele? Ora, foi Jesus quem criou José e Maria e, no entanto, Jesus se submeteu aos dois. Ele lhes era olha a honra de São José, né? São José fez na terra o lugar do pai do céu diante do menino Jesus. O pai do menino era o pai do céu. Então José fez o papel desse pai do céu, né? Não pode haver honra maior para um homem aqui na terra. Não pode haver, não é? Na encíclica chamada Quanto Ampluris, o Papa Leão XIII, lá por volta de 1890, no final do século XIX, né? Ele expôs de maneira profunda a doutrina sobre São José, desde os fundamentos, né? Da sua excelsa dignidade e da glória, né? E outras coisas. Depois também nós já vimos o Papa Pio IX, 1870, né? Colocou São José como modelo e advogado de todas as famílias de todos os lares cristãos. Modelo e advogado. Modelo para a gente seguir as suas virtudes. Advogado para a gente recorrer a ele nas nossas necessidades, né? E também o Papa Bento XV, não Bento XVI, o Papa Bento XV, ao cumprir meio século da proclamação de São José como patrono da igreja pelo Papa Pio IX, num voto próprio chamado Bonum Sanne, recordando a necessidade e eficácia da devoção a São José, ele propõe suas virtudes de modo especial às famílias pobres e aos trabalhadores humildes. Então, é muito importante, meus irmãos, a gente lembrar das virtudes de São José e ter São José como modelo. A igreja fala que São José serve de modelo para todo mundo. Serve modelo para os jovens, serve modelo para os adultos, serve modelo para os jovens, serve modelo para as mulheres, serve de modelo para os pais, serve de modelo para as mães, serve de modelo para os sacerdotes. Eu queria recordar um pouco disso que a igreja fala. Isso é muito interessante. Primeiro que a igreja lembra que São José continua a sua missão de pai da igreja pela sua intercessão no céu por todos nós, como Nossa Senhora, a intercessão de São José. Depois a igreja lembra para nós o seguinte, sabe, tem um autor que uma vez disse uma frase muito interessante, eu gostaria de recordar essa frase aqui com você, ele diz assim, quatro coisas causaram a nossa ruína, um homem, uma mulher, uma árvore e uma serpente. Foi mesmo, um homem, uma mulher, uma árvore e uma serpente. Um homem, Adão, uma mulher, Eva, uma árvore, aquela árvore do paraíso, a ciência do bem e do mal, que não era para o casal comer a fruta dela e comeu. E a serpente, maligna. Mas aí esse autor diz assim, e quatro outras coisas nos salvaram, Cristo, Maria, a cruz e José. Interessante. O homem foi substituído por Cristo, Cristo é um novo Adão, Maria, a nova Eva, a cruz, a nova árvore, e José que vence o demônio. É interessante isso. Quatro coisas nos perderam, um homem, uma mulher, uma árvore e uma serpente, mas quatro coisas nos salvaram, Cristo, o novo Adão, Maria, a nova Eva, a cruz, a nova árvore e José, que substitui a serpente maligna nesse quadrante dessas coisas. É muito interessante isso. Então, meus irmãos, outra coisa que nós precisamos entender é que esse glorioso patriarca é chamado o santo da vida oculta. Aí eu vejo a grande virtude da humildade de São José. Aquela vida oculta, uma vida interior, São José viveu assim como que na obscuridade, despercebido. São José foi assim como um instrumento útil, nobre, que se utiliza para o trabalho, mas que depois ele é colocado de lado sem reclamar. Jesus disse um dia, depois que nós tivemos cumprido a nossa missão, digamos, nós somos servos inúteis, fizemos apenas o que tínhamos de fazer e ponto. É como um pedreiro que usa uma colher de pedreiro, usa, 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 depois que usa, ele joga aquela colher de pedreiro ali dentro da sua bolsa e acabou, e a colher não fala mais nada. A igreja compara São José a esse instrumento de Deus, que Deus usou, mas que não apareceu, não fala nada, a escritura não tem uma palavra de São José, mas aquele homem que, no silêncio, ele mostra a sua glória, a sua humildade. Isso é muito interessante. A sua vocação foi ao contrário dos profetas e de João Batista, foi a de ocultar a luz divina aos olhos do mundo até o momento oportuno de Deus, quando então ele deveria aparecer. Os profetas anunciaram Jesus. João Batista anunciou Jesus. José não. José foi oculto. Até que o menino se despontasse. Está aí. A igreja lembra para nós que São José matou no dos jovens. Por quê? Pela sua castidade, pela sua pureza. São José é modelo para os homens, principalmente os casados, modelo que também de castidade, de pureza, de fidelidade à esposa, nesse mundo de tanta traição, de tanto adultério, São José. Ele é modelo também para as mulheres, as mães, dedicação total à família, aos filhos, ao esposo, ao lar. Modelo aos sacerdotes. Por que modelo aos sacerdotes? Ele viveu 100% para Jesus. Ele não tinha vontade própria. Viveu para Jesus. O sacerdote deve viver para Jesus. Full time. Tempo integral. O sacerdote não deve pensar em outra coisa. O sacerdote não tem planos próprios. Os planos dele são os planos de Jesus, são os planos da igreja. Aquele São José entrega a Deus de corpo e de alma. naquela carpintaria simples para manter a família de Nazaré. E aí a igreja vai colocando para nós esses modelos de São José. Modelo, sobretudo, para os trabalhadores. Falamos aqui da importância do trabalho, o trabalho com dignidade. Ora, São José, modelo dos trabalhadores. Bom, eu gostaria, para encerrar essa conversa de hoje, lembrar um pouquinho daquelas dores de São José. A igreja gosta muito de contemplar as dores e as alegrias de São José. É até uma oração que a igreja recomenda. Você lembra cada dor de São José, cada alegria. Reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria e reza uma Glória. Em honra de São José. A primeira dor de São José foi aquela dor que ele sentiu, de pensar em abandonar a Maria. Porque viu Maria grávida, não entendeu, Maria não falou nada para ele, porque era um segredo de Deus para Maria, a sua concepção virginal, por obra do Espírito Santo. E José ficou atordoado. Pensou em ir embora, abandonar a Maria. Não é para não difamá-la, mas que alegria, quando o anjo anuncia para ele em sonho. Não, José, o que nela foi gerado é a obra do Espírito Santo. Que alívio. Então, a igreja fala de uma dor e de uma alegria. Depois, a segunda dor e a segunda alegria, quando ele vê Maria para dar à luz e não tem onde dar à luz, ele tem que colocar Maria numa gruta fria de Belém. Nenhum lar recebeu Jesus para nascer. Não teve um beijo, não teve uma parteira, não teve nada, nem uma caminha. Foi colocado num coxo de animais comer ração. Uma manjedoura. A manjedoura é um coxo. Que dor, São José. Mas que alegria, quando chegaram os pastores anunciando que aquele menino era o salvador, que o anjo tinha aparecido para eles lá no campo dos pastores e dito glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que alegria para São José. Que contraste, aquela dor do rei do céu que nasce numa manjedoura, mas que a glória dos anjos vem saudá-lo. E depois chegam os reis magos trazendo ouro, incenso e mirra vindo lá da Pérsia. Meu Deus, alegria de São José. sangra, né? Depois, a terceira dor de São José, quando ele tem que fazer a circuncisão de Jesus, derramou o sangue de Jesus pela primeira vez, porque a circuncisão você sabe é cortar a pele do prepústio, do penizinho da criança. Sangra. Dói. Mas São José teve alegria nessa hora de dar-lhe o nome de Jesus. Quem colocou o nome humano do Filho de Deus foi São José. Pense nessa glória. Pense nessa glória. O céu encarregou José para dar o nome a esse menino. Terceira dor, terceira alegria. Depois, a quarta dor, quando José vai aos 40 dias ao templo de Jerusalém oferecer o menino ao templo, segundo a lei de Moisés, porque o primogênito tinha que ser consagrado ao templo e para ser resgatado ele tinha que levar lá um casal de pombinhos ou ovelhas ou até boi conforme a posição social de cada família. E eles eram pobres mesmo. Levaram um casal de pombinhos, de rolas para ser oferecido. Mas qual foi a dor de São José? A espada de Semeão apresentada à Virgem Maria. O velho Semeão tomou o menino nos braços e disse esse menino é colocado como sinal de contradição. E falou para Maria uma espada de dor vai atravessar seu coração para ser revelado os segredos dos corações. José sentiu aquela dor. Mas que alegria quando ele viu Ana e Semeão louvando o menino, chamando o menino de salvador, luz que ilumina as nações, a glória de Israel. Então, era sempre um contraste, a dor e a alegria. Depois, a quinta dor, as preces têm que fugir para o Egito, porque o anjo acorda José no meio da noite, José pega a mãe e o menino e foge para o Egito, José, porque Herodes vem vindo aí para matar o menino. E ele não espera nem clarear o dia. Eu acho bonito que Maria nem reclamou. Pegaram o burrinho, colocaram tudo que tinha no burrinho que dava para carregar e se mandaram para o Egito. Meus irmãos, é uma travessia, só para você ter uma ideia. Um dia eu fiz essa travessia de ônibus. Me lembro que nós saímos de Tel Aviv, em Israel, às quatro horas da manhã e chegamos no Cairo, lá no Egito, às oito horas da noite. Saímos quatro da manhã, atravessando um deserto hoje, todo de asfalto, ônibus com ar condicionado, tranquilos, demorando todo, agora você imagina esses dois com um burrinho, com um menino recém-nascido atravessar um deserto, que de dia é mais de quarenta graus e à noite é quase que zero chegando lá. Imagina a dor de São José. Mas tem uma tradição muito interessante que a igreja lembra que diz que quando Jesus entrou no Egito, os ídolos mudos, os ídolos caíram dos pedestais diante do verdadeiro Deus que entrava no Egito. Essa tradição muito forte foi a alegria de José. É a dor e a alegria. Depois, a sexta dor de São José era de não poder voltar para Jerusalém. Ele queria voltar para Jerusalém porque era a terra do Messias, mas reinava ali depois da morte de Herodes, o filho de Herodes, que chamava-se Arquelal, que era terrível, que certamente também poderia querer matar o menino. Então, ele foi para Nazaré. Teve a alegria de poder voltar para Nazaré. E ali em Nazaré o menino foi criado. E finalmente, a sétima dor, a sétima alegria, quando eles perdem Jesus em Jerusalém. Aos doze anos, perderam Jesus. Perderam Jesus que aflição. Três dias procurando o menino. Até que no último dia encontraram o menino no templo. Que alegria. Que consolo encontrar Jesus. E que coisa bonita encontraram Jesus no meio dos doutores, perguntando, respondendo, discutindo. Uma criança de doze anos de idade. Alegria de São José. A dor daquela aflição de perder o menino e depois a alegria de encontrar Jesus. Está aí, meus irmãos. Eu recomendo que você reze essas sete dores, essas sete alegrias de São José. É muito fácil. Contemple cada dor, cada alegria. E peça em cada dor, em cada alegria, peça a São José uma graça. A igreja recomenda pedir sempre uma graça, um dom do Espírito Santo. Aqueles sete dons, sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Pedir a virtude da humildade, do desprendimento, da pureza, da mansidão, da bondade, da continência. Peça um dom do Espírito Santo e peça uma virtude. Reza um Pai nosso, uma Maria e um Glória em cada uma das sete dores, em cada uma das sete alegrias. E coloque as suas intenções aí. Você vai ver as graças de São José, as graças de Deus chegarem a você pelas mãos de São José. Eu tenho essa experiência. Eu já vivi isso muitas vezes, graças a Deus. Muito bem, vamos terminar aqui a nossa conversa rezando um pouquinho. Eu quero invocar o bendito e glorioso São José nesta hora. Já estamos no dia dele, porque você sabe que a igreja já na véspera já começa a celebrar a liturgia do dia seguinte. Então, ó glorioso São José, que passasse toda a sua vida em função de Jesus. Salvou Jesus da morte do assassino Herodes. Fosse colocado pelo Papa como patrono universal da igreja, o pai da igreja. Nós queremos pedir pela Santa Igreja de Jesus. Santa Igreja tão ameaçada, tão perseguida. Quero pedir São José por todos os pais de família para que se espelham em vós, também as mães, também os filhos, também os trabalhadores, também os sacerdotes. Enfim, todo o povo de Deus se espelhe no Senhor. E no dia de amanhã cada um de nós, São José, passa a ser agraciado com aquilo que nós precisamos pela sua bendita intercessão diante do seu filho. De modo especial, São José, eu quero pedir pelo nosso Brasil, pedir a vós e pedir a Virgem Maria pelo nosso Brasil neste ano de eleições, para que o Brasil, São José, pela vossa intercessão, possa ficar livre de toda a maldade, de toda a injustiça social, de toda a falta de caridade, toda a falta de pureza, São José. Que a nossa terra, São José, seja realmente uma terra do teu filho Jesus, a terra de Santa Cruz. Não seja mais, São José, essa terra da corrupção, essa terra da imoralidade que está destruindo a família, não é? Com propostas tão terríveis. Meus irmãos, eu vi este dia um vídeo de um padre dizendo que estão propondo fazer casamento de gente com animais, gente com cachorro, gente com gato. Onde é que nós vamos parar? São José, valei-nos. São José, socorrei-nos nesta hora. A imoralidade campeia nessa terra de Santa Cruz. A corrupção, a violência, o crime, a droga, São José. A droga onde as pessoas se matam por causa dela. hoje, São José, o senhor que protegeu o menino Jesus da morte, protegeu a sagrada família da destruição, proteja, São José, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada trabalhador, cada sacerdote, cada profissional, São José, nesta noite. Lembra-te de nós, São José, valei-nos, São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós queremos agradecer a Deus por nos ter dado a Virgem Maria como mãe e nos ter dado São José como pai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Deus seja bendito, Deus seja louvado, que Deus te abençoe. Muito obrigado, estou vendo aí, a Marlene, a Edna, Marlucci, Denise. Um grande abraço a vocês todos que me acompanharam até agora. e até agora. Amém.